Também, portanto, ah, piscar o olho. Piscar o olho é a tua imagem de marca, mas também é a imagem de cumplicidade, de proximidade. Sim, eu comecei a fazer, eu já contei esta história, mas é engraçada, porque eu comecei a fazer isto na rádio. Piscavas o olho na rádio? É super importante, não é? E as pessoas diziam, mas porquê é que estamos a buscar? Ninguém te sabia. Ninguém te sabia. E eu disse, não, mas isto é um ato de comunicação, nós comunicamos de várias maneiras. Aliás, a nossa comunicação é feita acima de tudo por gestos, não é? Há um estudo que mostra que 75% da comunicação dos seus olhos é feita visualmente, não é pelas palavras. Mesmo quando eu digo uma coisa, sei lá, Manel, és um bandido. Ou seja, Manel, és um bandido. A maneira como eu digo é diferente e mostra que as pessoas brincam. É por isso que as mensagens escritas são perigosas. Acho que és. Mas é por isso que as mensagens escritas são muito perigosas, porque não passam esta... Não sabes qual é a inflexão. E há coisas engraçadas também. A comunicação tem contexto. Uma vez eu disse, era uma peça no telejornal sobre um homem muito alto, que tinha 2 metros e 20. Eu disse, tem 2 metros e 20 de altitude. Mas estive os espectadores a escrever, não é a altitude, é a altura. Não perceberam que era uma piada, não é? Portanto, o contexto também tem... Mas tu és pioneiro nisso também. Nesse aligerar, mas não é leviano. Sim, mas depois queria-se, por exemplo, uma vez fiz uma... Que deu uma grande polémica que foi... Eu pensei que tinha a ver com o novo parlamento. Já sei o que é que vais falar. Exatamente, que recebi uma informação do repórter que o deputado mais velho era uma reformada do Bloco de Esquerda de 69 anos. E então, e hoje... Mas o texto estava feito de uma maneira um pouco ambígua. E estava no masculino. E depois eu no ar, disse, se é reformada, vou meter no feminino, e disse, eleita... Mas afinal, o deputado mais velho era um deputado do PS de 61 anos, não a reformada de 69 anos. É o Quintanilha, não é? Exatamente. E então vieram um conjunto de acusações daquilo que ele tinha feito uma piada homofóbica. Uma piada... Primeiro, aquilo para... A primeira coisa que eu achei extraordinária era, como é que puderam achar que aquilo tinha piada? Porque para acharem que ele tinha feito uma piada, porque aquilo devia ter alguma piada. Mas qual é a piada disto? Não há piada nenhuma. E portanto, eu fiquei chocado por acharem piada. Porque houve umas pessoas que acharam aquilo piada. Não sei como é que acharam piada. Não tinha piada nenhuma. E depois, isso também resulta de... Também acho que houve ali intenções políticas para... Há certo. Eu ia dizer isso há sempre. O que nos aconteceu há um ano... Não era. Era... Foi um processo político, não é? Sim, claro, claro. Portanto, isso é... E permite isso. Portanto, às vezes, quando eu uso o humor e tal, depois permite em situações que há um engano, que haja alguém que queira interpreta assim ou que queira interpretar assim. Tudo bem. Então, vamos lá.